Vamos falar sobre as diferenças de uma consultoria de interiores para um projeto de interiores? Olá, meu nome é Amanda Mello, sou arquiteta de interiores e no vídeo de hoje eu venho te contar quais são as diferenças, o que que difere a consultoria de interiores do projeto de interiores? Pra quem que ela serve? Pra quem que a consultoria de interiores serve? Pra quem que o projeto de interiores serve? Quais são as diferenças? Quando que a gente vai utilizar uma ou outra? Mas antes da gente entrar para as diferenças, aproveita pra se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. Você se inscrevendo, eu entendo que você gosta dos nossos vídeos, assim eu trago muito mais conteúdo relevante pra você. E aproveita e me segue lá no Instagram também, é arroba Amanda Mello, arquiteta, igual aqui no YouTube. Então vamos começar falando sobre a consultoria de interiores. O que que difere ela ali basicamente do projeto de interiores? Ela tem bem menos intervenção que um projeto de interiores. A consultoria de interiores é pra você que quer dar uma transformada na sua casa. Vamos supor, você tem uma sala de estar, você já tem seus móveis, você já tem tudo ali praticamente pronto, mas o seu ambiente não te agrada? E mesmo assim, mesmo tendo tudo ali que você precisa, você quer dar uma transformada, você quer mexer de forma simples, mas quer dar uma cara nova pro seu ambiente. A consultoria de interiores entra nesse momento. E como que é feita a consultoria de interiores? Como é que ela funciona? Geralmente a consultoria de interiores, a gente aproveita alguns móveis, a gente aproveita itens que os nossos clientes já tem. Quando é uma consultoria de interiores online, a gente auxilia os nossos clientes a fazer a medição desse ambiente, a medição desse espaço. Então a gente, com as medidas, a gente já consegue fazer essa transformação. A gente faz um briefing com o cliente pra gente conseguir entender qual que é a dúvida, qual que é o incômodo em relação ao ambiente, se ele não gosta das cores, se ele não gosta da cor do sofá, se não gosta do modelo da mesa, se quer mudar a posição, mudar o layout, mudar a posição dos móveis. Então a gente faz todo esse estudo inicial pra entender quais são as dores dos nossos clientes, o que eles querem mudar, o que eles querem transformar com esse ambiente. Então se tiver algum móvel, como eu disse pra vocês, algum móvel pra gente aproveitar, a gente auxilia também em fazer essa medição. Se for aqui na minha região, a gente faz esse levantamento, a gente já tá incluso ali no pacote. Se for presencial, a gente faz o levantamento pra facilitar pro nosso cliente, mas se for online, a gente auxilia também nessa medição. Então a gente aproveita móveis, a gente aproveita itens que sejam do agrado do nosso cliente e que eles fazem questão de aproveitar no ambiente. Geralmente, uma consultoria de interiores, ela não tem muita marcenaria, na verdade a maioria nem tem tanta marcenaria. A gente não tem quebradeira, a gente não precisa demolir ou construir alguma parede, não tem que mexer às vezes com bancada, né? Na verdade a gente não mexe em trocar bancadas, escolher cores de pedra. A gente não tem que ficar fazendo rebaixo de gesso, a gente não tem que ficar mudando portas, janelas. Enfim, não tem essas grandes intervenções, não tem essas grandes alterações. Então é bem sucinto, é bem prático. O que a gente vai mudar ali às vezes é a cor da parede, a posição dos móveis, comprar móveis novos, porque esse auxílio na compra de móveis novos também está incluso na consultoria de interiores. Então a gente vai pensar ali o seu ambiente de forma básica, simples, mas fazendo uma grande transformação. Porque tem muita gente que não gosta realmente de obra, né? Mexer com obra, fazer grandes intervenções em um ambiente, ela gera uma dor de cabeça ali. Porque a gente tem que mexer com pedreiro, tem que mexer com gesteiro, tem que mexer com pintor, tem que mexer com mais gente. E obra ela gera ali, querendo ou não, tipo assim, querendo ou não e sem querer, ela já gera uma dor de cabeça. Principalmente se a gente já mora na casa, se a gente já mora no local. Então assim, é pra quem realmente não quer mexer com muita intervenção, não quer mexer com obra, não quer mexer com uma terceira mão de obra ali, né? Mas quer transformar. Então muitas das vezes pode ser o próprio dono mesmo que consegue fazer essas intervenções no ambiente. Então a consultoria de interiores é pra isso. E quais são as documentações de uma consultoria de interiores? Primeiro a gente começa com o levantamento de medidas, né? Depois que a gente já aprovou, o cliente já aprovou o valor da consultoria de interiores, a gente parte pro levantamento de medidas. Como eu disse pra vocês, se for presencial, eu faço, né? O levantamento, se for online, eu auxilio o levantamento. A gente tem uma cartilha aqui no escritório que faz esse auxílio pra tirar as medidas do ambiente. E a consultoria de interiores, ela é cobrada ali por ambiente que deseja transformar. O projeto de interiores engloba mais ambientes, a consultoria de interiores é por ambientes. Então a gente cobra um valor ali por ambiente. Aí depois do levantamento, já tendo as medidas em mãos, a gente parte pra criação, né? Então a gente vai fazer toda a parte de 3D, mostrar, fazer um render mais básico, mas que facilite o entendimento do nosso cliente. A gente apresenta, depois que a gente apresentou, o cliente aprova ou vai fazer algumas alterações. Se ele quiser fazer as alterações, né? A gente tem até três alterações. Aí a gente parte pro detalhamento executivo. O detalhamento executivo de uma consultoria de interiores é bem mais simples que um projeto de interiores. Então a gente coloca as informações necessárias pra fazer a transformação, mas não com tanta riqueza de detalhes. Por quê? Porque a gente não está fazendo uma grande intervenção. Então a gente não tem tantos detalhes nessa alteração. Então essa é a entrega que a gente faz. A gente faz a entrega bonitinha, né? Se for online, a gente entrega todos os arquivos online pro nosso cliente. Se for presencial, a gente tem a parte presencial de entrega também. Então assim, depende muito se o projeto é online, se o projeto é presencial. Tem essa pequena diferença. E agora eu vou deixar passando pra vocês algumas das nossas consultorias que a gente fez aqui no escritório. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, resumindo de forma sucinta, a consultoria de interiores é pra você que deseja transformar o seu ambiente, mas que não quer mexer muito, não quer ter quebradeira, não quer mexer com outras pessoas, mas deseja transformar o seu ambiente e dar uma cara nova pro seu ambiente. Então, a consultoria de interiores é por ambientes e aqui no escritório ela varia de 600 reais a 1.200 reais. Depende do que a gente vai transformar, o que a gente vai acrescentar no seu ambiente, o que a gente vai mudar, qual que é o tamanho da transformação que a gente vai gerar no seu ambiente. Tá, a gente já sabe pra quem que é uma consultoria de interiores. Mas e o projeto de interiores, Amanda? Pra quem que é o projeto de interiores? Então, projeto de interiores é pra quem tá ali, ó, com a casa no zero, não tem nenhuma decoração, não tem nada, não tem nenhum móvel e quer criar no seu ambiente ou pra quem pretende reformar. Às vezes tem uma parede ali que te incomoda e você quer quebrar, você quer tirar ela, às vezes você quer ampliar outros espaços ali, né, em questão de móveis, em questão de circulação, enfim, é pra transformações grandes, transformações que a gente vai gerar ali, que vai durar pelo menos uns 3 meses ou mais na sua residência, né? Então a gente vai pensar de forma a melhorar, a deixar isso mais sucinto, a ter informações pra quem for executar, faça isso com forma mais assertiva e mais rápida, que possa ter um norte ali pra executar essas transformações. E o que difere o projeto de interiores de uma consultoria de interiores é o grau de dificuldade, é o grau de mudanças que a gente vai gerar nesse ambiente. E como eu disse pra vocês, o projeto de interiores, ele pode envolver não somente um ambiente, mas sim vários. Pode ser um apartamento completo, pode ser uma residência completa, pode ser só um ambiente também, que a gente faz aqui no escritório também, somente um ambiente. Então depende muito, questão de valores depende muito, porque a gente tem que ver o grau de dificuldade da transformação, a gente precisa ver. Por exemplo, detalhamento executivo da consultoria de interiores é bem mais sucinto, porque a gente não tem tantas mudanças. Mas um detalhamento de um projeto de interiores, ele engloba muitos desenhos, muitos detalhes, muitas informações, que são assim, informações extremamente importantes pra você que deseja transformar o seu ambiente, fazer essa obra, vamos dizer assim, na sua casa, no seu apartamento, na sua residência. Vamos recapitular ali a questão de como que é a etapa de um projeto de interiores. Fechamos o contrato, tá tudo certo, a gente vai começar, vocês vão começar a fazer o projeto com o escritório, a gente faz o levantamento de medidas. Aí o levantamento de medidas, se for só um ambiente, a gente mantém o mesmo esquema da consultoria de interiores. Se for presencial, eu faço a medição, o escritório faço a medição. Se for online, a gente auxilia, se for somente um ambiente. Se for um apartamento completo, uma casa completa e não for aqui na minha região, que eu não consiga ir fazer a medição, ninguém do escritório consiga ir fazer a medição, a gente pede a algum arquiteto, algum engenheiro parceiro pra auxiliar essa medição do nosso cliente, pra fazer essa medição do nosso cliente e entregar esse arquivo pra nós. Então depois do levantamento de medidas, independente se é presencial ou online, a gente começa o processo criativo. E o projeto de interiores, ele é dividido em duas etapas. O estudo preliminar 1 e o estudo preliminar 2. 1 é essa definição do layout que eu estava comentando com vocês. A posição dos móveis, a posição dos bancados, onde a gente vai deixar cada item. A gente apresenta pro nosso cliente, aí ele consegue visualizar qual que é a melhor planta que vai se adaptar pra rotina dele, o que mais agrada ele e a família. Então a gente definiu o layout, aí a gente parte pra segunda etapa, que é a parte de criação. E aí a gente vai pensar em todos os detalhes do ambiente. A gente vai pensar qual que vai ser o modelo do móvel, como que a gente vai deixar essa marcenaria pronta, se a gente vai comprar móveis soltos, quais são os modelos que a gente vai colocar, se a gente vai colocar sofá, qual que é o modelo, qual que é o tamanho, se vai colocar adorno, se vai colocar bancadas, quais as cores das bancadas, metais, louças, enfim, todos os detalhes do ambiente, a gente vai pensar e a gente vai colocar no 3D, no projeto 3D. Aí a gente vai renderizar as imagens. O que que é renderizar as imagens? Deixar as imagens mais bonitas, mais reais. Sabe aquela fotografia que a gente vê os projetos, bem parecido como se fosse uma foto real? Então, são as imagens renderizadas. A gente vai fazer esse render e vai fazer uma apresentação pro nosso cliente, pra ver se tá tudo alinhado de acordo com o gosto deles, se a gente precisa fazer pequenas alterações, se a gente vai manter e já vai passar por detalhamento executivo. Então, a gente faz essa apresentação pro nosso cliente e aí a gente conversa se tá tudo ok ou se a gente precisa fazer as alterações. Estando tudo ok, a gente parte pro detalhamento executivo. E é aí que tá a grande diferença entre uma consultoria de interiores e um projeto de interiores. O detalhamento executivo de um projeto de interiores, ele é riquíssimo em informações. Desde o layout, como que é a posição, a distância das circulações, onde vai ficar cada item, as vistas que a gente mostra também. Aí a gente detalha, por exemplo, se tem paredes pra demolir, se tem paredes pra construir. A gente detalha hidráulica, elétrica, iluminação. Se tem rebaixo de gesso, qual que vai ser a pintura, se tem revestimento. Aí a gente faz as paginações e revestimentos. Aí a gente pensa em esquadrias, a gente pensa em qual que vai ser a marcenaria, qual que é o tipo de MDF, qual que é a cor do MDF, qual que é a espessura do MDF, quais são as luminárias que a gente vai selecionar. Aí a gente pensa se vai ter esquadrias, se vai ter cortina, se vai ter tapeçaria. Enfim, todos os detalhes importantes pra executar estarão no detalhamento executivo. Inclusive tem uma lista final, né, depois de itens a comprar. Que são, por exemplo, luminárias, móveis soltos, se a gente precisa comprar metais. Então vai estar tudo especificado no caderno de detalhamento executivo. Então essa é a diferença. A consultoria de interiores é básica. O projeto de interiores, ele é cheio de informações e ele precisa ser cheio de informações porque o nosso cliente precisa executar essa obra, precisa executar esse ambiente. E ele precisa dessas informações pra facilitar tanto a vida dele, né, pra não ter dor de cabeça quando a gente estiver executando essa obra, mas pra facilitar a vida de quem estiver executando. Que seja o pedreiro, que seja o pintor, que seja o marceneiro, que seja o eletricista. Essas informações são pra eles, pra eles terem um norte pra executar esse ambiente. Então a gente não faz somente um ambiente bonito e deixa tudo bonito. Então a gente tem que pensar nas soluções. Como será executado esse ambiente? E por último, que eu esqueci de falar pra vocês, é sobre a assessoria técnica. O que que é uma assessoria técnica? A assessoria técnica é quando a gente faz esse acompanhamento da obra, esse acompanhamento da execução. Não chega a ser um acompanhamento de obra, gerenciamento de obra, porque isso quem faz geralmente são arquitetos e engenheiros focados pra estar ali todo dia na execução, na obra. O nosso hélio periódico, quando o cliente precisa, quando algum fornecedor, né, alguém que esteja executando essa obra precisa da gente e o cliente contrata essa assessoria técnica. Então a gente faz ela pra acompanhar também essa obra e tirar dúvidas dos profissionais. Na consultoria de interiores, a gente faz essa assessoria de forma online e no projeto de interiores, se for presencial, né, se for um projeto aqui na região, eu vou presencialmente e se for online, a gente faz essa assessoria de forma online, né, atendendo a todas as necessidades do nosso cliente. E pra gente finalizar esse assunto de projetos de interiores, eu vou deixar passando aqui alguns dos nossos projetos do escritório. Música Música Era pra ser um vídeo sucinto explicando ali bem brevemente qual que era a diferença de uma consultoria de interiores para um projeto de interiores, mas eu não me aguento, eu amo falar sobre esse assunto, explicar as diferenças, mostrar, né, que um projeto de interiores, que uma consultoria de interiores, ela pode ser pra qualquer pessoa ali, que a gente tem serviços nos escritórios que vão se adequar, né, a vários valores, a várias pessoas, a várias famílias, que a gente consegue atender, né, a várias famílias ali de orçamentos diferentes, de transformações diferentes, de gostos diferentes. Então a gente consegue atender ali, grande parte, né, das famílias que desejam melhorar o lar delas. Então se você ainda tem dúvidas, se você precisa de uma consultoria de interiores, ou de um projeto de interiores, o link aqui pra você entrar em contato conosco, pra entrar em contato no escritório, isso tá na descrição. Então aproveita e já manda mensagem pra gente, que a gente consegue esclarecer, se você precisa de uma consultoria de interiores, ou de um projeto de interiores, e a gente faz até um orçamento pra você. Então entre em contato conosco pelo link da descrição. Espero que você tenha gostado desse vídeo, se você ainda não tá inscrito no canal, aproveita pra se inscrever, porque é muito importante. Pois eu entendo que você gosta do nosso canal, que você gosta dos nossos vídeos, e assim eu trago muito mais vídeos relevantes pra você, e também aproveita pra já ativar o sininho, porque dessa forma o YouTube te envia as notificações de vídeos novos. Temos vídeos na segunda, na quarta e na sexta. Então aproveita pra se inscrever e ativar o sininho aqui de notificação. Deixe seu like, porque assim o YouTube envia pra outras pessoas que também gostam desse estilo de conteúdo. Então é muito importante o seu like. E deixe aqui embaixo nos comentários qual que é o próximo vídeo que você deseja ver aqui no canal. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.